Outubro rosa, né? E agora serve como um alerta pra todas as mulheres que estão assistindo a gente pra tá fazendo aí o seu exame, seu autoexame, que é muito importante. Esse mês de outubro é o mês que o Brasil todo entra nessa campanha rosa aí pra lembrar você que lembra de tudo, porque mulher cuida de filho, cuida de marido, cuida da casa, trabalha e às vezes esquece dela mesma, né? E por isso a gente tá aqui pra lembrar vocês que esse mês é o mês especial aí do câncer de mama. Então vamos lá, vamos fazer os exames aí pra deixar tudo ok pra nossa vida fluir, né? Bom, e por isso a gente separou aqui uma seleção de sutiãs pra quem ou faz uma, coloca prótese, faz uma diminuição, né? E tem vários tamanhos, modelos, explica pra gente. Esses daqui, eles são de compressão, né? Pra quem faz, coloca prótese ou quem faz redução. Esse aqui, ele é um tecido de emana, ele é um tecido mais leve. Principalmente agora com esses dias quentes, né? Isso. Todos eles são com fechinho na frente, que é muito importante pra facilitar pra quem faz a cirurgia, que não pode ter muito... O movimento, ele fica meio limitado, né? Não pode levantar o braço, né? Esse daqui é uma linha de mastectomia, pra quem faz. Essa aqui é uma prótese de espuma, ela é um pouquinho mais leve. Aí dá pra colocar no sutiã, ele tem um esporte pra colocar a prótese. E o bacana é que tem renda, né? Tem preto, isso é legal, né? Porque não é porque tá passando por essa fase de recuperação que precisa tá com aquela coisa bem engessada, não. Esse aqui, ele é um modelo novo, que a gente começou a trabalhar agora. Deu uma modernizada, né? Porque às vezes as mulheres querem fazer cirurgia e falam assim, nossa, mas né, esse sutiã. Então, a gente começou a trabalhar com essa linha, tem uma rendinha. Pra deixar um charme. Tá vendo, só, outubro rosa aqui na ioga pra vocês, tá? Novo endereço, que é qual? A gente tá na rua Alferes José Caetano, 1578. E o telefone é o 3377-8900. Outubro rosa, ioga pra vocês.